Vem aí, o Lário Silva, se bora com a futura. Portal do Sucesso. Vem com tudo, meu amigo. Boa noite, gente. Eu estou sozinho, carente e muito apaixonado. Você está linda e eu quero você ao meu lado. Você não dá a mínima, mas sou forte e vou te convencer. Eu não quero outra do meu lado, só quero você. Eu não quero outra do meu lado, só quero você. Você é o sol e eu preciso do seu calor, foco. Você é a paixão, quero te dar todo o meu amor. Você é a luz e eu estou na escuridão. Você é a paz que acalma o meu coração. Você é a paz que acalma o meu coração. Eu vou prosseguir, mas quero ir com você. Eu quero sorrir, com meu coração já cansou de chorar. E pra minha alegria, além da poesia, eu quero você. Quero ser feliz, porque infeliz não dá pra viver. Quero ser feliz, porque infeliz não dá pra viver. Você é o sol e eu preciso do seu calor, foco. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é a paz que acalma o meu coração. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é o sol e eu preciso do seu calor. Você é a paz que acalma o meu coração. Você é a paz que acalma o meu coração Sucesso! Hoje amanheci sozinho Sentindo falta do teu carinho Preciso me controlar Pois o meu compromisso tenho que honrar É só terminar meu show Que vou levantar, vou pra onde você está Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis E nada vai nos separar Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis E nada vai nos separar Eu já vou indo, tenho que partir A saudade é grande, não dá pra ficar Tô apaixonado por alguém que está Nesse momento distante daqui Eu estou sofrendo, não vou resistir Pois o nosso amor é gostoso demais Me sinto feliz quando estamos juntinhos Trocando o amor, praticando o carinho Quando estou distante Me sinto sozinho Eu, 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 eu Hoje amanheci sozinho Sentindo falta do teu carinho Preciso me controlar Pois o meu compromisso tenho que honrar É só terminar meu show E vou levantar, vou pra onde você está Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis E nada vai nos separar Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis E nada vai nos separar Eu já vou indo, tenho que partir A saudade é grande, não dá pra ficar Estou apaixonado por alguém que está Nesse momento distante daqui Eu estou sofrendo, não vou resistir Pois o nosso amor é gostoso demais Me sinto feliz quando estamos juntinhos Trocando o amor, praticando o carinho Quando estou distante, quando estou distante Quando estou distante, me sinto sozinho Eu já vou indo, tenho que partir A saudade é grande, não dá pra ficar Estou apaixonado por alguém que está Nesse momento distante, não dá pra ficar Eu estou sofrendo, não vou resistir Pois o nosso amor é gostoso demais Me sinto feliz quando estamos juntinhos Trocando o amor, praticando o carinho Quando estou distante, não dá pra ficar Um abraço, Paulo Afonso Um abraço, Paulo Afonso Trazer o Olário Silva aqui É muito bom ter você aqui junto com a gente Porque, vou te falar, a gente passou por uma época de pandemia Uma época sofrida Então é bom a gente estar junto com os amigos Fazendo cinco anos de programa Portal do Sucesso E ter você aqui é sempre muito bom Obrigado, viu, Olário Por você estar sempre aqui no nosso programa E parabéns pelos cinco anos Obrigada, Olário Eu já fui em algum lugar, mas sou fiel aqui Ah, você, vou te falar, você é demais, viu Quem quiser te achar as redes sociais, como faz? É, em tudo que é de graça, eu estou lá No Facebook, no Youtube Só colocar lá É, no TikTok Não pagou, você está lá É, se for, eu não ganho, mas também não pago, né Ah, eu também, eu também quero Mas é só colocar lá, gente Olário Silva e você acha ele aí pra todo o Brasil Mas você vem aqui e merece ser homenageado com o troféu Homenagens das mãos da Camila Entrega pra ele, Camila Obrigado, meu amigo A quem você dedica esse troféu? Ah, toda essa plateia aqui maravilhosa E todos os ouvintes As pessoas lá, minhas familiares Está tudo lá na Glória, Bahia, Paulo Afonso Glória, Bahia Muito obrigada Especialmente pra minha irmã Tati Que está lá me ajudando A Tati também? É, divulgada Olha, obrigada Tati Que Deus abençoe e ilumine muito mais Volta mais vezes aqui no nosso programa Coloca lá, Camila, pra gente Leva lá pra ele Obrigado, viu? Obrigado eu Que Deus continue te abençoando Volta mais vezes, Olário Vai com Deus, meu amigo Entrega pra ele, Camila Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado.